O último ano, eu sei a primeira coisa lá. Eu e a sala todinha, porque não tinha professor. Aí, o tempo de professora não comecei a ter profissão. É, na série, tinha... Aí, não tinha professor, não tinha professor físico. Aí, depois, a diretora do Claudinho, eu estou explodindo, porque nenhum dos adultos Vou colocar a mão na mãozinha, e, o cara é muito que eu sou a mulher que eu sou. Tem mulher que sou a mulher de Porte. Nem que eu sou a mulher. Mulher, eu acho que ela tava, ainda não contou junto, porque ninguém tinha com essa matéria. Até o primeiro ano que ele tinha, eles tinham, depois que eu contei. Vou estar com esse com a gente, o carro vai colocar a casa aí, a coisa é muito excepcional. Vou tocar na casa, Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Aproveite essas promoções aqui na loja americana, pessoal. Tá fechando as portas, tá vendendo tudo em liquidação. Aproveite, liquidando preço promocional. Livrinhos divertidos em promoção também. Conequinhas assim com promoções, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. O Hulk. O Hulk. O Hulk. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. O Hulk. O Hulk. Olha só. O Hulk. Olha só. A visão Márcio. O Hulk. O Hulk. O Hulk. O Hulk. O Hulk.